Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje a gente vai fazer uma lista aqui de músicas que ficaram fora da turnê Cedo ou Tarde do NX0 e que poderiam muito bem ter entrado no repertório. Confere aí, sentiu falta de alguma dessas? Roda a vinheta! Não foi muito difícil fazer essa lista, teve algumas músicas em específico que eu senti falta, teve outras que entraram, mas tocaram um show, no outro não tocaram, aí depois esqueceram dela, depois voltaram a tocar e a gente vai falar sobre isso também. Primeira música, eu vou começar numa ordem de mais antigas para as mais novas, Mentiras e Fracassos. Outra música que ficou fora da turnê, que na minha opinião eu gosto muito, Tarde Demais. Uma música que eu sei que todo mundo gosta, pelo menos eu ouço muito pessoal aumentando, que é o lado B do NX ali, La Prision. Uma música que ficou de fora, eu particularmente amo, de paixão essa música, é uma das minhas favoritas, Tarde Pra Desistir. Essa eu fiz pra esquecer. Essa eu fiz pra esquecer o que senti, por um momento o que acreditava se perdeu. Muita gente comentando sobre essa música, quando eu conheci ela eu amei a música, e é Guerra Por Paz. Pegando uma fase mais nova agora do NX, um pouco antes ali deles entrarem no hiato, a música Tira Onda, é uma música que eu gosto, acho ela bem bacana. Eu já imaginava que não estaria na tour, porque se eu não me engano eu fui na turnê do Norte, que foi logo depois do EP, onde tinha a música Tira Onda, e eles já não estavam tocando ela. Então... Agora eu vou citar de uma paulada, assim, de uma vez, músicas do Norte. Eu até tinha um pouquinho de esperança que essas músicas pudessem estar na turnê, só que como a última turnê deles, antes da Cedo ou Tarde, foi a turnê do Norte, já era meio óbvio que talvez elas não estariam, porque teve até DVD da turnê do Norte, onde elas estavam. E é as músicas Mandela, Vibe, Modo Avião, Personal Privé E a minha favorita do Norte, Por Amor. Por Amor, Por Amor A sincera intenção de quem ama Surpreende o grito de quem se engana Agora eu vou citar duas, porque as duas eu fiquei muito chateado com o que aconteceu. Entre nós dois e Silêncio. As duas eles fizeram o acústico, até aí eu acho legal, beleza, nada a criticar nesse ponto. Porém, na minha opinião, deviam ter tocado as duas, pedacinho, pedacinho, entendeu? Não custava nada, mais três minutos de show. E não, eles ficavam naquela de deixar o público escolher, e como Silêncio é uma música que eles não tocavam muito, eu acho que por causa disso, e por ser uma música mais bombada, por ter a ver com a questão do Lucas da Fresno, com o Tavares da Fresno, pra quem não sabe essa história, posso gravar um vídeo falando, mas é uma história que acho que todo mundo sabe. O público sempre acabava escolhendo essa ali na hora, gritando, e eles sempre iam nela. Nos dois shows que eu fui foi a mesma coisa, e eu não ouvi Entre Nós Dois, que é uma música que eu gosto, tem até cover meu dela aqui no canal. E a última, no show que eu fui eles fizeram o acústico, mas eu queria ter visto com a banda, que é incompleta. E é isso. Essas foram as músicas que não estiveram na turnê do NX Zero, tirando essas últimas que eu expliquei aí, né? E vou fazer mais vídeos, vou fazer mais vídeos falando de NX, cenário emo, tudo aí que envolve esse Paranauê. E aí, se vocês acham que vai ter uma nova tour, a tour oficialmente está acabada, mas vai ter o show do Awana Bee. Eu imagino que vai ser um show mais curto, já que é um festival, show ali de uma hora, uma hora e meia no máximo. E provavelmente vai ser só as cheerlist best ali do NX, só as mais tocadas, como de praxe nos festivais desse tipo. E depois desse show do Awana Bee, teoricamente, Yatum, mais uma vez. Se vocês acham que o NX deve continuar, não deve. Se vocês acham que eles vão, se vocês querem continuar, mas acham que não vão, só comentar aqui no canal, se inscreve, deixa o like, compartilha com os amigos. Valeu!